Olá, boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E esse programa é feito exclusivamente por vocês. Vocês mandam as perguntas para cá e nós sempre temos alguém que responde as perguntas que vocês nos mandam. Falando nisso, eu já vou imediatamente passar para vocês os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que sai na tela. Podem usar também o nosso WhatsApp. Ele também sai na tela e vocês podem mandar as perguntas. Vocês só aguardem um pouquinho porque todas as perguntas serão respondidas. E elas são respondidas absolutamente por ordem de chegada. Chegam aqui, elas vão sendo guardadas, arquivadas e depois nós respondemos a todas elas. Se você, por acaso, não ficou muito satisfeito com a resposta, ou se não entendeu muito bem o que foi dito no programa, por favor, assista amanhã, às 8h15 da manhã, a reprise do Consumidor em Pauta. Se você quer assistir também ao vivo esse programa, você pode só clicar em TVE ao vivo e você já assiste no seu telefone, no seu notebook, no tablet, onde você quiser. Se você estiver no médico, na parada do ônibus, qualquer lugar você assiste o programa. E se não, você espera até amanhã, ou depois de amanhã, para assistir no YouTube, que você estará assistindo integralmente o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje aqui no programa, mais uma vez, o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui tentando nos manter aquecidos, mas tudo bem. Manter aquecido, mas não, está muito fácil, doutor, dizer manter aquecido. Aliás, a gente sempre reclama, né? Se é no inverno, a gente reclama do inverno, do frio. Se é no verão, a gente reclama do calor. Mas vamos vivendo, né? Doutor Pedro, eu tenho aqui uma mensagem que nos mandou o Pedro, que não é o senhor, claro, né? Lá de Novo Hamburgo. Ele diz o seguinte, agradeço a vocês pelo ótimo programa. Sempre que posso, estou aqui para assistir a TVE e o Consumidor em Pauta. Muito obrigado, Pedro, tá? Você realmente é muito gentil e faz parte daquele grupo seleto de telespectadores que nós temos há muitos anos aqui no Consumidor em Pauta. E a pergunta dele, Pedro, doutor Pedro, é a seguinte... É tanto Pedro aqui que eu acabo me confundindo, né? Doutor Pedro, a pergunta é a seguinte... Comprei um terreno dentro de uma área sem ter sido desmembrada. A vendedora faleceu aos 82 anos. Agora os filhos farão um inventário. Quem deve passar para a minha escritura? O terreno foi quitado há mais de 20 anos e moro na casa que construí em 1995. Tenho todos os recibos bem guardados. Como é que fica a história, doutor Pedro? Bom, como essa compra foi perfectibilizada antes do falecimento da antiga proprietária, esse imóvel não precisa entrar no inventário dela, mas vai ter que ser informado a existência desse imóvel e a venda anterior. Então, os herdeiros dela vão informar que esse imóvel existia, foi vendido para o nosso telespectador e eles mesmos, os herdeiros representados pelo inventariante, que é sempre um que responde pelo espólio, ele mesmo, o inventariante, vai assinar esta escritura de venda. O imóvel vai passar do nome da proprietária registral diretamente para o comprador, mas vai haver o registro de que ele foi, ele vai ter que passar pelo inventário em razão das questões fiscais que toda transmissão de bens envolve. Toda e qualquer transmissão de bens envolve em recolhimentos tributários, por isso que tem que passar. Ainda que isso tudo possa ser feito no inventário, de forma simplificada, apenas com uma assinatura do inventariante ele tem que ser referido. Então, respondendo objetivamente, quem vai assinar essa escritura vai ser o inventariante do inventário da proprietária registral do imóvel. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Ela diz, antes de mais nada, diz o seguinte, Assisto o programa Consumidor em Pauta todos os dias. Sou super fã do programa, que nos deixa bem informados sobre tudo. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que a equipe faz. Muito obrigado. Obrigado para o senhor, que também é um outro telespectador daqueles seletos que assistem o nosso programa. Ele pergunta o seguinte, gostaria de esclarecer uma dúvida, e essa dúvida aqui até eu também não sabia, mas também não sabia tudo. Namoro há quatro anos, cada um na sua casa. Ouvi falar que mesmo namorando, um tem direito na conta bancária do outro, do valor adquirido durante o namoro, caso aconteça uma separação. É verdade? Ele pergunta. Aí ele continua, caso ele colocar o dinheiro que ele tem em poupança adquirido antes do namoro em uma aplicação bancária ou financeira durante o namoro, eu teria direito a parte desse valor caso houvesse uma separação? E se a pessoa tem um valor em poupança ou em aplicação financeira antes do namoro e resolve transferir para uma conta aberta em outro banco, ela tem direito a esse valor? Isso eu não sabia, doutor. Tem ou não tem? Não, mas não tem. Um namoro não implica em nenhuma forma de comunhão de patrimônio. Eu poderia questionar, por que será que essa pessoa está nos perguntando isso? Será que é realmente um namoro ou daqui a pouco é uma união estável? Mas ali ela ainda esclarece, o nosso telespectador esclarece que residem separados e que há um namoro. Então, não há qualquer forma de comunhão de bens, independente de serem anteriores ou posteriores, se são movimentados, tirados de uma conta para outra, adquirido durante o namoro, não há nenhuma forma de comunhão de bens. E ainda que fosse uma união estável, os bens anteriores ao início dessa união estável, assim como para o casamento, também não se comunicariam. Então, no caso do nosso telespectador, primeiro lugar, não há comunhão porque é um namoro. Segundo lugar, não haveria comunhão nem sendo uma união estável, e daqui a pouco se tornando uma união estável esse namoro, por serem anteriores à regelação. Então, a resposta genérica e objetiva para todas as questões era não, não existe essa comunhão. Tá bom, cada um com o seu dinheirinho aí guardadinho, bonitinho, sem problema. A dona Carla quer saber o seguinte. Meu pai é falecido faz quatro anos. Deixou uma casa onde mora minha mãe. Na ocasião não fizemos o inventário por falta de condições, e pensamos em fazer quando minha mãe falecesse. Somos três irmãos adultos. Acontece que minha mãe está mostrando sinais de debilidade, de senilidade, e acreditamos que logo terá que morar com um de nós, ou ir para uma clínica. Vamos precisar vender a casa para sustentar minha mãe com conforto. Para não precisar fazer inventário, foi sugerido que os filhos doem sua parte da casa para a mãe, e na mesma escritura, ela nos daria a casa. Queria saber se essas doações nos liberam do inventário. Se sim, como podemos fazer? Minha mãe recebe um salário de aposentadoria e um salário de pensão que era do pai. E daí, doutor Pedro? Bom, há uma série de variáveis nessa pergunta aí que a gente tem que considerar. Em primeiro lugar, não sei qual é o grau de senilidade dessa senhora, mas se ela está manifestando alguma forma de uma incapacidade cognitiva, é, vai ser obrigatório que seja feito via processo judicial. Não sei qual é o grau dessa incapacidade dela, eventualmente ela teria que ser interditada para, nesse processo, os filhos pedirem um alvará para a venda desse imóvel e eles assinariam a parte que toca a eles, mas há uma dúvida que ficou na questão que eles referem que não foi feito o inventário, mas, por outro lado, eles referem que eles têm parte da casa e que eles perguntam se eles poderiam doar para a mãe e ela doar de volta para eles. Na verdade, me parece que eles estão querendo abreviar o caminho para vender a casa. Essa sugestão ali de doa para lá, doa para cá, ela não me pareceu singela e nem factível em razão da questão da senilidade da telespectadora. O ideal, nesse caso, o melhor caminho é fazer um inventário judicial em eventual incapacidade dela. O juiz vai dar uma... Eles vão fazer um pedido justificado do porquê que eles precisam vender o imóvel, que é para o sustento da mãe deles e o juiz vai dar um alvará de venda para o imóvel. O valor vai ingressar no processo e vai ser liberado na proporção da propriedade de cada um. Então, o melhor caminho para resolver essa solução é, sem dúvida, o inventário judicial, dadas as características, os elementos que nos foram trazidos. Doutor Pedro, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos aproveitar agora e fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo de tomar um golinho d'água ali. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões e eu estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde. Já disse a ele que ele está muito parecido com o pai dele. Então, ele ficou satisfeito e eu aproveito e já mando um abraço para o meu querido amigo, pai do doutor Pedro. A próxima pergunta, doutor Pedro, é de uma pessoa anônima. Ele diz o seguinte, existe acordo de separação total de bens entre o casal. Havendo a morte de um dos cônjuges, o outro tem direito a qual parcela da herança? Que bens entram nessa parcela? É isso que quer saber o aluno. Bom, essa é uma resposta que ela causa surpresa, inclusive nos advogados que não são da área de família e tenho certeza de que causará surpresa nos telespectadores e em ti também, Machado. As pessoas têm uma ideia de que quando tu pactua a separação de bens, antes de casar, isso vale para o óbito, mas não vale. A separação de bens é válida apenas para a dissolução do casamento pelo divórcio. Quando ocorre o óbito, o cônjuge, independente do regime de bens, ele é herdeiro. Então, ele participa na herança dos bens particulares e dos bens comuns. Então, claro, ressalvado o regime da comunhão universal, que hoje em dia não é mais tão utilizado. Mas, no caso da pergunta do nosso telespectador, regime da separação total de bens, se separaram, cada um sai com seus bens. Falecendo um, falecendo outro, o que sobrevive é herdeiro, juntamente com os filhos do casal ou de um e de outro os filhos que existirem. Então, é herdeiro sim, para surpresa de todos, de quem não é da área. Principalmente de quem não é da área mesmo, que é o meu caso, que sou jornalista e simplesmente... Eu até às vezes dou uns pitacos aqui, dou umas metidas de... me intrometo nos assuntos aqui, mas realmente não é a minha área. Gosto muito de lei de família, mas não é a minha área. E achei muito interessante mesmo. Realmente deve ter surpreendido muita gente. A dona Loremi, ela diz o seguinte, minha mãe faleceu há 14 meses. Ela possuía uma poupança na Caixa Econômica Federal, mas o cartão já estava vencido antes de seu falecimento. Consegui saber por telefone, já que eu possuía o número da conta e a senha, o valor que estava na conta. Mandei um e-mail para a Caixa tentando sacar esse valor, mas me informaram que somente através de um alvará judicial eu poderia sacar, mas o valor é muito pequeno. Ela era funcionária pública estadual. Terei que contratar um advogado para conseguir esse alvará ou tem outro meio? Ela deixou esposo, três filhos maiores de idade e ainda não mandei a certidão de óbito para a Caixa Econômica Federal. E daí, doutor Pedro? Sim. Independente do valor, mesmo que seja um valor baixo, é necessário, sim, que seja encaminhado o alvará e inexistindo outros bens que motivam o encaminhamento do inventário. E por que isso? Porque exatamente para resguardar os direitos de todos os herdeiros. Então, no momento em que tu faz o requerimento de alvará judicial, o juiz vai pedir que tu demonstre. Tem esposo? Quantos filhos tem? E esse valor pode ser cem reais. Ele vai ser liberado na proporção que cada um tem direito. Enfim, a nossa lei hereditária, a vocação hereditária que a gente chama, ela se aplica em todos os casos, para cem reais ou para cem milhões. Então, é por essa razão que é necessário que seja feito o alvará. Os bancos não liberam valores sem essa ordem judicial após passar por um processo em que o juiz vai verificar se são aqueles mesmos os herdeiros e mandar distribuir de acordo com o percentual de cada um. Então, essa é a forma. Agora, se a nossa telespectadora tem a questão ali de ter que contratar um advogado que talvez seja mais caro que o valor, ela pode recorrer à defensoria pública, né? Que é sempre uma alternativa para quem não tem recursos para pagar um advogado. Perfeito. É exatamente isso que eu estava pensando aqui. Se é tão pouco, às vezes ela vai gastar mais com advogado procurando a defensoria pública, né? Um anônimo aqui diz o seguinte. Assisto frequentemente o programa e gostaria de parabenizá-los pelas inúmeras e úteis pautas. Muito obrigado. Nós fizemos as nossas pautas aqui. Nós não. Quem faz são vocês. Exatamente isso. Vocês perguntam e os advogados, os desembargadores, os juízes, os promotores é que respondem às perguntas de vocês. Eu e minha irmã somos de pais separados. Somos filhos de pais separados. Mas meu pai casou novamente com outra mulher com a qual teve mais dois filhos. Anos depois ele veio a falecer. Gostaria de saber quais são os direitos que temos sobre os bens da nova família que meu pai constituiu e que durou 15 anos? Bom, eles vão ter direitos em todo e qualquer bem que era de propriedade do pai. Então, tem os bens anteriores ao casamento atual, né? De quando ele faleceu, que são os bens particulares, que quem recebe a título de herança é a esposa e os filhos. E tem os bens atuais do casamento que a viúva tem, presumindo que seja o regime da comunhão parcial, ela tem a meação que a gente chama, que é a metade do que foi adquirido pelo casal. Então, nesse caso, se tira a meação dela e o restante se divide entre os filhos. Então, sim, eles têm direitos. Eu não tenho como dar uma resposta objetiva porque tem que avaliar o acervo patrimonial, mas, em qualquer dos casos, eles têm direito sobre qualquer bem que fosse de propriedade do pai. E aí tem uma questão importante. Se o pai e essa madrasta deles forem casados pelo regime da comunhão parcial e, eventualmente, algum bem foi adquirido apenas no nome dela, eles têm direito a pedir o reconhecimento da comunicabilidade desse bem e entra no espólio desse pai. Eles, portanto, são herdeiros desse bem. Então, são várias nuances que tem o caso. De qualquer forma, eles são herdeiros. por isso que eu gosto de direito de família. O pessoal chega, o doutor Pedro vem aqui e presta um esclarecimento total sobre as coisas. Então, é por isso que eu gosto e eu tenho certeza absoluta que as pessoas gostam mais ainda, principalmente os envolvidos. A dona Marilda diz o seguinte, meu pai e minha mãe compraram um terreno em 1973. O senhor já nasceu em 1973, ou não? Bom, mas, em todo caso, vamos lá para fazer uma pergunta. O proprietário mudou de estado, não passou a escritura para eles. Moram no terreno há 25 anos, sendo que faz nove anos que minha mãe faleceu. Antes de falecer, se divorciou, sendo que meu pai, no divórcio, abriu mão do terreno para ela. Desde seu falecimento, pago o IPTU com o carnê com o morador em meu nome. A prefeitura informou que tenho que entrar com um uso capião e tenho um contrato de compra e venda promissórias pagas do terreno que tem inscrição na prefeitura. não existe outra maneira de passar esse terreno para meu nome? Tenho dois irmãos que passariam integralmente o terreno para mim se for preciso. E daí, doutor, tem uma outra maneira ou não? A maneira mais prática é o uso capião. Se o telespectador, como nos referiu, telespectadora, está na posse manse pacífica a todo esse período, tem a comprovação de que lá está, não tem como localizar, me parece que não tem como localizar quem vendeu lá atrás, a melhor maneira seria o encaminhamento do uso capião, sim, porque o uso capião ele não é, ele é utilizado também como uma forma de regularização registral quando não se tem mais como identificar todo mundo que faça parte da cadeia sucessória. Então, assim, nesse caso, eu não sei se apenas o uso capião seria suficiente também. O uso capião é uma forma fácil, sim, de regularizar, mas como tem uma questão também de herança, teria que ver se não precisa inventariar parte desse bem, porque houve um falecimento, teve um divórcio em que se abriu mão, então, depende do quanto, em quão documentado está isso. Se não houver nada, às vezes é só o uso capião que resolve, porque o uso capião se chama de aquisição originária da propriedade. É exatamente para casos, ele se presta também, para casos em que tu não consegue buscar registros anteriores, tu não consegue montar o quebra-cabeça de quem era antes. Então, me parece, pelos elementos trazidos, que o uso capião seria, sim, a forma mais célere e barata de resolver essa questão. Eu tenho aqui a última pergunta da dona Elisabeth, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, fui casada, me separei, recebi pensão durante dois anos e agora estou entrando, estou reatando com o meu ex-marido. Como faço para pedir o fim do pagamento da pensão? Que bom que ela está reatando com o marido, não sei também se é bom. O que importa é estarem felizes, se estiverem, que bom, mas assim, é singelo, eles podem fazer uma escritura de exoneração, uma escritura consensual num tabelionato de notas de exoneração de alimentos, em que ele vai ter um, vai ser redigido um texto dizendo que eles estão pondo fim a obrigação alimentar de comum acordo, vão assinar e aquilo ali é um título como uma sentença, eles são maiores, são capazes, eles podem fazer esse em tabelionato. É tranquilo. E a pessoa que se divorcia, doutor Pedro, ela tem que casar de novo, ou pode anular o divórcio e continuar juntos? Como é que faz? Ou tem que casar novamente? Não, não. É, não se anula o divórcio, são casos excepcionalíssimos de anulação de casamento, mas eles podem continuar e viver em união estável, que se equivale a casamento hoje em dia, ou podem casar de novo, vai depender da conveniência, dos interesses, enfim, é uma questão muito pessoal deles, mas não são obrigados a casar, eles podem ter uma união fática, uma união estável. Tomara que sejam felizes e que se juntem lá e fiquem lá para sempre. Doutor Pedro Verdes, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor hoje aqui durante esse programa que falou sobre direito de família e sucessões. Lembrando ao senhor que sempre o senhor é convidado nosso aqui, venha sempre que quiser, dê um grande abraço no seu pai. Lembrando a todos vocês que nesta quinta, sexta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!